Desde Maomé, Maomé quando sintetizou o islamismo, ele fez isso em 622, depois de Cristo. Em 632, portanto 10 anos depois, já há unificado o mundo islâmico dentro do contexto, do que ele teria recebido, do anjo Gabriel, porque na verdade foi uma síntese de cristianismo, judaísmo e paganismo árabe, o Alcorão. Quando isso ocorre, Maomé lhe unifica aquela península arábica cansada de guerra, de mais de 300 tribos que viviam se matando. Então, eu não posso negar que a religião foi um fator de unificação nacional. No entanto, muita coisa que o pessoal hoje diz o Alcorão, a risca, é que todo mundo também esquece da parte do amor, da parte da misericórdia, da parte da piedade, do Alcorão. Mas, Maomé morreu e foi uma coisa repentina, não se tem muita informação sobre isso. Surgiram duas vertentes, os sunitas e os xiitas. Os xiitas acreditavam que alguém da descendência de Maomé poderia continuar a liderança do mundo islâmico e que teria habilidade para interpretar o Alcorão. Já os sunitas acreditavam que não, não tinha necessidade de ser alguém da linhagem consanguínea de Maomé. E o Alcorão teria que ser interpretado à risca. Então, o que acontece? O mundo islâmico já nasceu dividido. Então, hoje você vê barbaridades. Você vê, por exemplo, o que o Irã e o Iraque têm dificuldades de relacionamento. O Irã tem uma maioria de xiitas. O Iraque de sunitas. E a gente aqui no Ocidente, conforme vamos aprendendo e vamos ensinando errado, que os xiitas são radicais e os sunitas são mais complacentes. Mas não é verdade, é o contrário. Os xiitas são mais tolerantes e os sunitas não. Então, vamos dar um exemplo. Estado islâmico. Onde a mulher tem que pôr a burca. O homem sem barba, se for pego sem barba, está morto. São sunitas. O Irã é xiita. A Síria, xiita. Então, eu sempre falo, se você tivesse que ir para um desses dois países, se você não tivesse escolha entre a Arábia Saudita e Irã, vá para o Irã, sem dúvida alguma. Até porque o Irã enforca menos, porque o Irã apedreja menos, porque o Irã permite que as mulheres trabalhem, entrem na vida política, elas podem dirigir, elas não precisam usar a burca, mas tem que usar o véu, mas tem polícia religiosa. As mulheres ainda têm uma certa liberdade e autonomia dentro do Irã. mas na Arábia Saudita e a mulher não podem nem dirigir. Então, o mundo islâmico é, sem dúvida alguma, totalmente diferente. Então, nesse contexto, gerações após gerações sedimentam na mente das pessoas que eu não tenho habilidade para escolher governante. Por isso que eles toleram por décadas, às vezes, ditaduras absurdas. E quando são livrados delas, eles se dividem e acabam brigando entre si. Não tem, eles não estão realmente acostumados ao formato democrático. E para piorar tudo isso, você tem aí a geopolítica externa americana, especialmente a do Partido Democrata. que, ok, nós somos o quê? O xerife do mundo. Então, o que eles fazem? Precisa de petróleo? Precisa de petróleo. Precisa de 27 milhões de barris de petróleo por dia? Precisa. O mundo produz aí uns 90 milhões de barris de petróleo por dia? Sim. Mas nós temos mais de 200 países. Quer dizer, então nós temos um que pega basicamente um terço de todo o petróleo do mundo? Quer dizer, isso é um absurdo. Os gastos. E eles não conseguem produzir petróleo. E olha que os Estados Unidos têm petróleo. Mas não conseguem. Então, qual é a estratégia americana? Dividir para conquistar. Então, eles estão sempre jogando um contra outro. Então, na fraqueza, o petróleo sempre acaba saindo do Golfo Pérsico e chegando até os destinos. Então, o Oriente Médio é a área de... Digamos assim, é o tabuleiro da geopolítica norte-americana. Então, a gente não conseguem produzir petróleo do Golfo Pérsico